Parou, parou, parou! O que que você tá fazendo? Tô cortando o queijo pra colocar na bisnaguinha. Desse jeito? Cê queria o quê? Que eu cortasse com machado? Vou te ensinar um jeito que não precisa cortar o queijo. Passa o requeijão ou a manteiga em tudo, ele vai servir como cola. Depois cê pega duas bases de bisnaguinha, coloca o queijo em cima sem cortar. E aí vão as partes de cima da bisnaguinha cruzando com as que tão embaixo. E aí, cê vai dar joinha hoje? Então vamos dar uma turbinada nesse negócio. Tchau, tchau!